Fala galera do canal, paixão por corrida aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias e eu hoje vim trazer dois tênis pra você aí top da galáxia são dois tênis, um pesando 305g no número 42 e o outro pesando 290g no número 42 são dois tênis aí top da galáxia são dois tênis, um pesando 305g no número 42 e o outro pesando 290g no número 42 são dois tênis aí fantásticos pra que você use um pra caminhada ou pra trabalhar o dia a dia e o outro pra correr caminhada academia são dois tênis maravilhosos que vocês vão ficar surpresos mas antes de começar a falar desses tênis eu gostaria de pedir pra que você se inscreva no canal já é inscrito? já caiu aqui no canal? esse canal aqui é o Paixão por Corrida que só fala de tênis abaixo de 200 reais tudo no mundo da corrida abaixo ao contrário do que os outros canais aí falam ó, aperta o sininho de notificações agora aperta todos deixa o seu like ou deixa o seu dislike no final você deixa o seu comentário falando do que você acha desses dois tênis e os tênis são... e aí está ele, o Olímpico Sonoro olha que cabedal maravilhoso que cabedal respirável parece uma meia o cabedal dele ele não precisava nem desse cadastro se a Olímpico colocasse aqui está em cima escrito Sonoro Olímpico Sonoro o que me deixa muito chateado aqui aqui em cima muito, não gastou muito porque eu não gasto muito aqui mas quando vai descendo já chegou até no composto dele mas é um tênis aí com um amortecimento muito gostoso eu amei a lingueta amei tudo nesse tênis eu ando com esse tênis sem meia tranquilo você vai amar esse tênis aqui o Olímpico Sonoro é um tênis aí voltado para pequenas corridas caminhada academia para você trabalhar para você sair cara você não vai se decepcionar com esse tênis aqui Olímpico Sonoro da Olímpico Olímpico Sonoro 290 gramas no número 42 são olha primeiro tênis que eu vou falar é um tênis que é o é o tênis da Olímpicos que é o meu xodó que está aí super barato que para mim tem o melhor cabedal que é o Olímpico Sonoro vocês viram a imagem dele aí você viu como é que ele é você viu pertinho o cabedal como é esticadinho é é um tênis aí voltado aí mesmo para caminhada mas também eu já fiz 25 km com esse tênis ó na época que eu fiz o review desse tênis aqui eu fiz 90 km com ele ele está bem gastadinho aqui atrás porque é a Olímpico não se preocupa muito se ela deixasse aqui esse grip aqui mais forte mais completo esse tênis aqui ele tem a tecnologia Elevate Plus cara ele é muito flexível mas muito gostoso de caminhar é um tênis que você pode usar e sem meia tranquilo porque o cabedal dele é uma peça só cara é muito confortante andar com o Olímpico Sonoro você viu a imagem dele aí bem pertinho como ele é lindo é um tênis meu coringa para caminhada ir para o shopping para ir para qualquer lugar e também para fazer aqueles treininhos na grama fazer o meu treino no aeróbico é um tênis aí voltado para esse mundo aí você que está procurando tênis aí para caminhada para ir para a academia para o shopping ou para fazer pequenas corridas Olímpico Sonoro e agora vamos ver qual é o outro tênis aí que é ótimo e que está baratinho aqui está Adidas um falco 2.0 um tênis aí com 305 gramas no número 42 um tênis muito gostoso um tênis de entrada da Adidas se todas as empresas fizessem tênis assim barato e com essa qualidade cara não teria para ninguém olha esse tênis aqui já passou de quase 400 quilômetros e olha coisa que o Sonoro não tem esse aqui tem de sobra uma bela construção é o tênis aí voltado aí para eu digo para você que eu corro uma maratona tranquilo com ele porque eu já fiz 32 quilômetros com esse tênis aqui ele uma coisa que me incomodou muito nele foi que ele tem duas camadas às vezes esquenta um pouquinho na época do calor ele é um ótimo tênis para você fazer provas rápidas cara esse aqui é o Rumfalco 2.0 da Adidas dois um tênis para quem gosta de provas rápidas vamos ver o peso dele peso do Adidas Rumfalco 306 gramas no número 42 o tênis é o Rumfalco 2.0 da Adidas cara esse tênis aqui você corre uma maratona tranquilo e é um tênis meu amigo que já passou dos 400 quilômetros aqui no nosso canal e olha a Adidas ela fez ela fez um tênis aí de entrada voltado para corredor aí como eu amador que não precisa de pace que não precisa de abaixar mas um tênis aí que vai te dar uma estabilidade muito boa é um tênis aí completo porque eu falo que é um tênis completo é um tênis que ele está pesando 305 gramas no número 42 que você corre de um quilômetro aquela prova de 5 quilômetros rápido de 1 a 10 rápido a São Silvestre que é 15 a meia maratona cara o longão de 32 e uma maratona o tênis é muito top você vê ele pertinho aí ele só a única coisa que ele é diferente do sonoro é que ele tem uma camada de tecido por baixo mas que não me incomodou muito e ele tem a coisa que todo corredor eu gosto que é isso aqui atrás onde o calcanhar as pessoas ficam soltas eu praticamente não gosto porque meu pé é pronório eu prefiro a do sonoro que é seguro aqui embaixo meu pé não fica andando pro lado e pro outro o tênis é muito flexível mas na medida certa 10 milímetros de drop os dois tem cara vou conferir se o sonoro tem 10 milímetros de drop que ele vem falando aqui vamos lá é 10 milímetros de drop mesmo que o sonoro tem se não for depois eu vou pesquisar e deixar aqui embaixo o drop mas o Rufalco 2.0 tem 10 milímetros de drop no número 42 cara é super confortável você viu a imagem deles dois aí são dois tênis rápido pra você que tá aí sem grana olha você vai gastar nesses dois tênis aqui menos de 400 reais ou até menos de 350 porque tá muito barato só o Rufalco eu já vi aí preço de 162 reais o olímpico sonoro tem várias cores e tem vários modelos tem os modelos que é caro mas nesse modelo aqui você vai achar ele aí abaixo dos 200 reais e são dois tênis maravilhosos pra você fazer aí uma trinca treino academia e pra sair e pra seu treino dia a dia e corrida e também pra você trabalhar se você gostou deixa seu comentário aí deixa seu like deixa seu dislike e eu vou deixar aqui embaixo a descrição de cada um deles e um lugarzinho pra você comprar ele bem baratinho um abraço e até o próximo review e até o próximo review